Como de costume, com o curseriano e com o curseriano do meu Brasil. Hoje voltamos e vamos iniciar a nossa aula 4 da lei orgânica, tá? A gente vai falar hoje das vedações do município, beleza? Lembrando que o nosso material, galera, vou mostrar aqui grandão pra vocês. São 63 questões da lei orgânica, esse aqui é o material, inclusive, que você... Se você fosse realizar a compra, seria esse o material, tá? Tá? Inclusive, a gente vai fazer algumas questões aqui. Eu vou dar uma aula só com algumas questões aqui pra você conhecer o material, né? E também 62 questões aqui do Estatuto do Servidor, tá? Todas elas vêm com comentário, vêm com gabarito. Eu vou fazer também uma aula só com as questões pra você conhecer o material, beleza? Lembrando que na compra desse material, uma parte vai ser revertido pra instituições de caridade, beleza? E você também tem a oportunidade aí de deixar sua curtida, né? Deixa sua curtida, deixa também o seu comentário e se inscreve no canal pra receber as notificações quando a gente colocar um vídeo novo, né? E também eu vou deixar meu Pix aqui embaixo, tá? Se você quiser ajudar o canal de alguma forma, pode ser qualquer valor, não precisa ser um valor alto, nada. É o que tocar o seu coração. Vou deixar o Pix aqui também pra você poder ajudar a gente aí nessa batalha, beleza? Então, sem mais delongas, vamos começar aqui a nossa aula. Ah, não esquece de seguir a gente lá no Instagram. O nosso Instagram tá aqui em cima. O nosso Instagram ainda é novinho, né? Ainda é bebezinho. A gente criou agora porque a gente só tinha essa rede social. E aí a gente tá criando também pra gente fazer nossas divulgações, mostrar também algum material que você queira solicitar. Por lá também você pode fazer isso, beleza? Show! Então aqui, vedações. Das vedações, né? Vamos falar aqui das vedações. Ao município é vedado. Quando é vedado, significa que é proibido. Então, eu vou botar grandão aqui pra ficar melhor, né? Então, é proibido ao município. O que é proibido ao município? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes de relações de dependência ou aliança ressalvada na forma da lei, a colaboração do interesse público. Então, a gente sabe que a gente vive num país laico, né? Num país que não tem uma religião definida pelo Estado, né? Pelo município ou pelo Brasil. Não existe uma religião definida. Não existe igreja municipal do reino de Deus, igreja federal do reino de Deus. Não existe. Então, aqui ele tá falando que não pode estabelecer um culto religioso do município. Uma igreja do município. Não pode ter lá igreja municipal, Deus é amor. Não pode, né? Então, é proibido ao município isso daí. Subvencioná-los. Subvencioná-los. Significa apoio financeiro. Embaraçar-lhes o funcionamento. Ou seja, ela não pode nem criar uma igreja. Ela também não pode financiar uma igreja. E ela também não pode atrapalhar o culto de alguma igreja. Tá? Então, ela não pode aqui, ó, embaraçar-lhes o funcionamento. Também não pode manter nenhum tipo de aliança, né? Aqui, ó. Não pode manter com eles representantes relações de dependência. Não pode ter uma relação de aliança. Aí tem uma exceção. Qual é a exceção? A exceção é na forma da lei. Se tiver, né, uma colaboração de interesse público, aí sim. De repente, a igreja, ela tá fazendo um trabalho comunitário pra pessoas carentes. Aí, se tiver sobre forma da lei, aí sim, o município vai verificar se existe uma colaboração de interesse público. E aí, eles podem trabalhar de forma unida. Beleza? Só nesses casos. Recusar fé aos documentos públicos. Então, o município, ele não pode, por exemplo, você vai tirar uma certidão de nascimento num cartório. Tirou a certidão. Aí, por algum motivo, você quer, sei lá, um benefício do governo, um benefício do município, enfim. Aí, você vai mostrar esse documento, essa certidão. Ela vai falar, pô, nesse cartório, a gente não gosta dele, não. Não vou aceitar esse documento. Ela não pode fazer isso, né? Ela não pode recusar um documento que é público. Qualquer documento que é público tem fé pública. Então, ela não pode recusar esse documento que tem fé pública. A não ser que esse documento seja falso. Se o documento for falso, aí, sim, ela pode recusar. Porque aí, o documento não tem validade. Beleza? Então, ela não pode, né? Ela... não pode recusar fé aos documentos públicos. Beleza? Criar distinção entre brasileiros ou preferências entre si. Então, ela não pode, município não pode fazer, tipo, vou criar uma escola em que só pessoas de 10 a 25 anos podem estudar. Né? Ou pessoas de... só do sexo masculino. Ou pessoas de uma certa etnia. Ela não pode criar distinção. Ela não pode criar um distanciamento entre os próprios brasileiros. Porque a Constituição diz que todos são iguais perante a lei. Então, não pode haver essa distinção, né? Não pode criar um benefício para um e detrimento de outro, né? Ela também não pode subvencionar, né? Subvencionar, ou seja, financiar ou auxiliar de qualquer modo com recursos pertencentes aos cofres públicos. Então, ela não pode pegar o dinheiro dela, né? E ela não pode patrocinar um partido público, quer pela imprensa, pelo rádio, televisão, serviços de alto-falante, ou qualquer outro meio de comunicação. Ela também não pode. Ela não pode fazer uma propaganda político-partidária. Ela não pode pegar o dinheiro dela e realizar lá uma propaganda político-partidária, quer pela imprensa, pela rádio, pela TV. Ela não pode financiar uma propaganda político-partidária ou fins estranhos à administração. Beleza? Show de bola! Manter a publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas de órgão público que não têm um caráter educativo, informativo ou de orientação social, assim como a publicidade da qual constam nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou serviços públicos. Então, de repente, o município, ele está fazendo uma obra em um determinado bairro e ele coloca lá obra feita pelo prefeito X. Então, isso caracteriza uma promoção pessoal. E ela não pode nem colocar o nome nem o símbolo do partido, ela não pode colocar nem imagens, nem nome, nem símbolos, nem nada. A obra é da prefeitura, não é uma obra feita por um prefeito X ou Y, porque não teria sentido nenhum, né? A obra é feita, o prefeito vai ganhar aquele respaldo, aí o próximo vai entrar e vai estar lá uma placa escrito aqui. Então, a obra é sempre da prefeitura. Ela não pode ter uma propaganda que caracterize uma promoção pessoal. Se tem lá uma obra da prefeitura, a obra é da prefeitura. Beleza? Então, a gente vai pulando aqui, por quê? Porque algumas coisas aqui vão falar de tributos, informações bem complexas que dificilmente caem em prova, tá? Então, eu sempre vou colocar aqui os artigos que mais são cobrados em prova. A ideia não é que você se torne um PHD em legislação, né? Um PHD não é para você ser professor de lei orgânica. A ideia é que você passe na prova, que você fique apto a passar na prova. Beleza? Então, a gente vai falar do poder legislativo, que é um dos poderes aí do município, que a gente já estudou, né? O poder legislativo é exercido por quem? Pela Câmara Municipal, né? Então, aqui no artigo 34, o poder legislativo do município é exercido pela Câmara Municipal e seus vereadores, né? Então, a Câmara Municipal ela é responsável ali por criar leis, né? Leis do solo, leis de... leis do município, né? Leis do plano diretor, enfim, são todas leis municipais. Então, a Câmara Municipal, ela administra, né? Administra também, junto com o poder executivo, mas a função dela é criar leis, né? E fiscalizar o poder executivo. Beleza? Tô de bola. Então, cada legislatura terá duração de quatro anos. Lembrar que legislatura é igual a quatro anos, tá? E compreendendo cada ano uma sessão legislativa. Então, uma sessão legislativa, um ano. Então, são quatro sessões legislativas que formam uma legislatura, tá? Então, cada ano, uma sessão legislativa. Então, uma sessão, vai debater lá os assuntos, a segunda, a terceira e a quarta. Então, cada sessão equivale a... cada sessão equivale a um ano, tá? E aí, depois de quatro sessões, vira uma legislatura. Então, cada legislatura terá uma duração de quatro anos. Beleza? A Câmara Municipal é composta de vereadores eleitos pelo sistema proporcional como representante do povo com o mandato de quatro anos. Então, o sistema proporcional ele é um sistema assim, não é um sistema majoritário, né? É um sistema proporcional, né? Então, envolve o quê? O vereador, eles são eleitos, o número de votos recebidos por um partido, uma coligação, é proporcional ao número de vagas da Câmara, tá? Então, é mais ou menos isso daí, porque se eu for entrar muito nessa esfera, pode ser que eu te confunda, tá? Então, é mais ou menos isso aí, é um sistema proporcional, beleza? Show, como representante do povo com o mandato de quatro anos, então cada vereador tem um mandato de quatro anos, beleza? São condições de elegibilidade elegibilidade para o mandato de vereador na forma da lei federal. A nacionalidade brasileira, né? Tem que ter uma nacionalidade brasileira, ele não está especificando se a natureza, se a nacionalidade brasileira aqui é nato ou naturalizado. Ele está dizendo que tem que ter nacionalidade brasileira. Então, possivelmente, possivelmente, não estou afirmando, pode ser que um vereador que seja naturalizado, já vive aqui no Brasil, a não ser que ele seja português, porque português é aqui parado, tem uma, né? Os portugueses têm uma uma certa coligação com o Brasil. Então, tem que ter a nacionalidade brasileira, então pode ser nato ou naturalizado, tá? Ter, no pleno exercício dos direitos políticos, então ele tem que ter a capacidade de votar e de ser votado, né? Ele não pode ter cometido nenhum crime político, né? Então, ele tem que estar no pleno exercício dos direitos políticos. Alistamento eleitoral, né? Então, ele tem que estar lá com o seu alistamento eleitoral, que é o seu título de eleitor, né? Tem que estar alistado direitinho. O domicílio eleitoral na circunscrição, então ele tem que ter o domicílio eleitoral ali na circunscrição, né? Ou seja, ao redor onde ele mora, né? O domicílio eleitoral do vereador tem que ser ali onde ele mora, entendeu? O domicílio eleitoral tem que ser onde ele mora, claro, se é o domicílio, é ali onde ele mora, né? Mas tem que ser ali na circunscrição, beleza? Filiação partidária, ou seja, ele tem que ter um partido, é obrigatório, né? A idade mínima de 18 anos e ser alfabetizado. Então, ele tem que, pelo menos, saber ler e escrever. O número de vereadores em cada legislatura será fixado pela Câmara Municipal em lei complementar, tendo em vista a população do município e observados os limites estabelecidos no artigo 28, inciso 4, da Constituição Federal apurados pelos órgãos oficiais no ano anterior das eleições obedecendo a seguinte proporção. Aqui ele vai dizer que cada cidade tem um número de vereadores. Para cada número de habitantes tem que ter um número de vereadores proporcional. Então, se a cidade tiver 10 mil habitantes, então vai ter 9 vereadores. Se eu não me engano, São Fidelis tem 9 vereadores. A gente vai chegar lá nessa parte, mas se eu não me engano não tem 9. 11 vereadores, de 10 mil a 15 mil habitantes, 13 vereadores de 15 mil e 1 a 25 mil habitantes. 15 mil e 1 e 25 mil habitantes. 15 vereadores de 25 mil e 1 a 40 mil habitantes. 17 vereadores de 40 mil a 80 mil habitantes. 19 vereadores de 80 mil e 1 a 130 mil habitantes 21 vereadores de 130 mil e 1 a 1 milhão de habitantes Ah Tiago, eu tenho que gravar isso? Assim, eu aconselho você gravar porque a banca pode perguntar se uma cidade tem 15 mil habitantes quantos vereadores tem na cidade? Entendeu? É bom você gravar isso aqui é importante então aqui, a Câmara Municipal ela vai se reunir anualmente na sede do município na Câmara dos Vereadores a Câmara Municipal vai se reunir a Câmara Municipal reúne-se anualmente não é a Câmara que vai se reunir, é os vereadores mas enfim é isso aí que você entendeu a Câmara Municipal reúne-se anualmente na sede do município de 15 de fevereiro a 30 de junho isso aqui é importante também e de 19 de agosto a 15 de dezembro então eu lembro como eu faço essa associação não significa que isso seja regra geral tá? pelo amor de Deus 15 de fevereiro geralmente é quando começam as aulas aí para 30 de junho que são as férias de julho e volta agosto né? aí vai até dezembro 19 de agosto a 15 de dezembro então vai de 15 de fevereiro a 15 de dezembro tá? e aí você tem que lembrar 15 de fevereiro vai até 30 de junho e tem as férias de de julho depois 19 de agosto a 15 de dezembro isso aqui pode cair na sua prova tá? ela pode colocar qual é a data 15 de fevereiro 30 de junho 19 de agosto 15 de dezembro ela pode colocar inclusive isso aqui tem no nosso material para você treinar as reuniões marcadas para essas datas serão transferidas para o dia útil subsequente quando recairem sábados, domingos ou feriados então essas reuniões aqui né? que são marcadas anualmente para essas datas aqui vamos supor que 15 de fevereiro caia num sábado ou num domingo ou num feriado então serão transferidas para o dia útil subsequente então se cair no sábado dia 15 domingo é 16 aí vai para dia 17 que é segunda-feira se segunda-feira for feriado vai para o dia 18 tá? beleza a Câmara se reunirá em sessões ordinárias extraordinárias ou solenes conforme dispuser o seu regimento interno isso aqui é muito tranquilo as sessões ordinárias são aquelas que mantêm uma ordem né? aquela que tem uma ordem são as sessões que tem os vereadores se reúnem essas sessões que a gente está falando as ordinárias são essas aqui ó de 15 de fevereiro a 30 de junho 19 de agosto a 15 de dezembro então ela se reúne anualmente na sede do município nesse período aí para ter essas sessões ordinárias as sessões ordinárias então ela mantém uma ordem existe uma ordem né? as extraordinárias são extraordinárias é quando acontece alguma calamidade pública e aí precisa ter uma sessão extraordinária e as solenes é quando tem alguma sei lá os vereadores os prefeitos vão fazer lá uma sessão solene para os vereadores estão chegando né? então existe essa sessão solene para fazer essa divulgação digamos assim então vamos recapitular as ordinárias as sessões ordinárias elas são regulares né? que ocorrem de acordo com o calendário previamente estabelecido do regimento interno da cama então geralmente as sessões ordinárias elas ocorrem em intervalos regulares como semanais ou mensais que a gente ainda vai chegar lá né? para tratar de assuntos legislativos e discutir as questões de rotina do município já as sessões extraordinárias elas são convocadas fora do cronograma regular então elas são destinadas a tratar de assuntos urgentes ou importantes que demandam atenção imediata e não podem esperar ir pela próxima sessão ordinária e as solenes são sessões especiais que tem um caráter mais cerimonial e comemorativo né? geralmente são realizadas para eventos especiais homenagens comemorações ou celebrações de datas significativas nessas sessões podem ocorrer discursos entrega de honrarias e outras atividades festivas beleza? estou de bola então a convocação extraordinária da câmara ela vai se fazer como? pelo prefeito quando este isso aqui é importante também tá? é bom você fazer uma marcação a convocação extraordinária da câmara municipal faz-se a como? pelo prefeito quando este a entender necessário então é o prefeito que faz a convocação da convocação extraordinária aquela que né? não é feita ali dentro da do período eleitoral é o período que tem as as sessões ordinárias beleza? pelo presidente da câmara tá? também pelo presidente da câmara para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito então pode ver uma convocação extraordinária pelo presidente da câmara para o compromisso e a posse do prefeito e do vice-prefeito pelo presidente da câmara também ou o requerimento da maioria dos membros da casa em caso de urgência ou interesse público irrelevante então é o presidente da câmara que fica aí é incubido dessa missão beleza? na sessão legislativa extraordinária a câmara municipal somente deliberará sobre a matéria para a qual foi convocada então se ele estiver falando lá de calamidade pública tem que falar de calamidade pública né? se é uma sessão extraordinária tem que falar sobre tem que deliberar sobre a matéria para a qual foi convocada beleza? não pode fugir da matéria as deliberações da câmara serão tomadas pelo quórum tá? pelo quórum estabelecidos no regimento interno salvo a gente tá lendo esse artigo 37 aqui né? salvo é... disposições em contrário constante na constituição federal e na lei orgânica e nessa lei orgânica beleza? então aqui nesse artigo 37 ele tá se referindo às decisões às resoluções que a câmara municipal ela precisa tomar em suas reuniões envolvendo votações aprovações ou qualquer outra forma de decisão coletiva tá? então o quórum quando ele fala do quórum aqui ó é o número mínimo de membros necessários ali pra que a câmara possa realizar suas deliberações então esse quórum é estabelecido no regimento interno da câmara que é o conjunto de regras internas o regimento interno é o conjunto de regras internas que governam o funcionamento da instituição legislativa o regimento interno é como se fosse a lei orgânica da câmara municipal ali vai estabelecer como é que funcionam as regras beleza? show de bola então essa parte aqui né é salvo ele tá colocando que tem uma exceção né então embora o quórum seja geralmente definido ali pelo regimento interno é necessário considerar eventuais disposições diferentes que possam constar na constituição federal ou na lei orgânica do município então em outras palavras se houver alguma regra específica na constituição federal ou na lei orgânica que modifique o quórum estabelecido no regimento interno ela deve ser seguida beleza? show a seção a seção legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto da lei orçamentária a lei orçamentária é o LOAS tá galera é uma lei que inclusive a câmara municipal ela fica incumbida de criar que é a lei do orçamento anual que é a lei orçamentária então a seção legislativa ordinária não será interrompida sem a deliberação sobre o projeto de lei orçamentária então pra você entender aqui a seção legislativa ordinária a gente sabe que é o período regulado do funcionamento da câmara que pode ser estabelecido por lei ou regimento interno então durante esse período são discutidos e votados diversos assuntos legislativos ok beleza show de bola então o projeto da lei orçamentária é um projeto que ele estabelece ali as receitas as despesas do município pra um determinado período geralmente um ano né então é uma peça fundamental pra o funcionamento da administração pública pois ali vai definir as prioridades e os recursos disponíveis então aqui não será interrompida sem a deliberação da lei orçamentária então aqui ele está destacando que a seção legislativa ordinária ela não pode ser encerrada ou interrompida antes que haja a deliberação sobre o projeto da lei de lei orçamentária isso ressalta a importância desse tipo de projeto para o funcionamento do governo municipal beleza então essa disposição ela está destacando a relevância do projeto da lei orçamentária ela está assegurando que a câmara municipal ela não encerre sua seção legislativa ordinária sem antes deliberar sobre o orçamento do município então o objetivo é garantir que as questões financeiras e orçamentárias sejam tratadas como prioridade dada a sua importância para o adequado funcionamento da administração pública local beleza as sessões da câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento então isso aqui também é uma questão de prova eu já vi muito cair isso aqui então as sessões da câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento então as sessões são o que são as reuniões periódicas onde os vereadores vão discutir ali vão votar e vão tomar decisões ali sobre os assuntos legislativos então o recinto destinado ao seu funcionamento aqui ele está estabelecendo que as sessões devem ocorrer em um local específico designado para o funcionamento da câmara então esse recinto é o espaço físico onde os trabalhos legislativos como discussões e votações vão ser realizados beleza comprovada a impossibilidade de acesso ao recinto da câmara ou outra causa que impeça sua utilização poderão ser realizados em outro local mediante autorização do plenário então comprovada essa impossibilidade aqui de repente a câmara está passando por alguma obra de acesso ao recinto da câmara ou outra causa que impeça sua utilização poderão ser realizados em outro local beleza mediante autorização do plenário tá show de bola as sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da câmara de acordo com o plenário né então as sessões solenes é aquela que alguma comemoração pode ser feita fora do recinto da câmara beleza então pode ser fora do recinto da câmara aí você vai lembrar que a sessão legislativa ordinária não desculpa marquei errado aqui a câmara é as sessões aqui ó as sessões da câmara deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento aí aqui as sessões solenes poderão ser realizadas fora do recinto da câmara beleza as sessões serão públicas salvo deliberação em contrário de dois terços dos vereadores adotados em razão de motivo relevante isso aqui também é importante isso aqui também é o artigo 40 vou marcar aqui para você ver também é importante na verdade tudo é importante mas a gente sempre coloca as coisas mais importantes então as sessões serão públicas então aqui ele está determinando que as sessões da câmara devem ser abertas ao público isso significa que qualquer pessoa interessada pode assistir e acompanhar as discussões e deliberações dos vereadores né então existe uma exceção aqui quando ele fala salvo é existe a exceção a regra de publicidade então se dois terços dos vereadores concordarem por deliberação formal as sessões podem ser fechadas podem ser fechadas ao público beleza toribola então a exceção para fechar as sessões ali ao público deve ser baseada em motivo relevante isso implica que a decisão de tomar a sessão né a decisão de tornar a sessão não pública deve ser justificada por circunstâncias importantes ou sensíveis as sessões somente poderão ser abertas com a presença de no mínimo a metade mais um dos seus membros então se tiver 50 vereadores então tem que ser a metade mais um vai ser 26 no caso né então somente poderão ser abertas com a presença de no mínimo metade e mais um dos seus membros bom isso aqui é tranquilo né considerar-se a presença considerar-se a presente a sessão o vereador que assinar o livro de presença até o início da ordem do dia e participar dos trabalhos do plenário e das votações então toda toda a sessão né tem um um livro de presença né pra gente saber quem tá presente pra gente saber quem não tá tem lá um livro né presente então pra ser considerado presente o vereador deve registrar sua presença assinando o livro de presença então esse registro deve ser feito até o início da ordem do dia que é a parte da sessão onde são discutidos e votados os projetos de lei e outros assuntos em pauta beleza então além de assinar o livro de presença o vereador precisa participar efetivamente dos trabalhos do plenário então isso inclui contribuir nas discussões apresentar propostas votar nos projetos e demais atividades legislativas então hoje a gente fica por aqui já já a gente vai voltar já já a gente vai voltar e a gente vai falar aqui do funcionamento da câmara tá a gente vai falar desse funcionamento da câmara na próxima aula beleza aqui também é um assunto muito importante então lembrando que a gente vai pulando aí alguns artigos pra não ficar pra não ficar não né a gente vai colocando os assuntos que mais são cobrados em prova então você vai perceber que eu vou pulando alguns artigos aí beleza então voltamos na próxima aula se você gostou dessa aula deixa o like deixa também o seu comentário e dê a sua contribuição tá e também se inscreva nesse canal muito obrigado aquele abraço e tchau